Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós temos muitos negros na academia que não têm consciência. A gente lê dois, três livros, acha que é intelectual. Não tem consciência. Vai na UERJ tem mais de seis coletivos, eles não dialogam. Coletivo de classe média, do mais claro, do mais curvo, do radical, não dialogam. Como é possível o negro ter consciência se ele não consegue superar o obstáculo com o seu irmão? É um problema sério. Na favela o negro te cumprimenta, te vê no olho. Na academia dois negros estudados, não olham no olho. Então, afinal, eu estou repetindo isso. Quem tem consciência? Quem vai conscientizar quem? É um problema sério. Você tem gente aqui que lutou já há quase metade do século. O que adianta um jovem de 18 anos fazer movimento? Tudo bem. Temos legitimidade para sermos negros de sentar e ser escutados, a lamentar, a falar do nosso sofrimento. Hoje, qualquer negro pode fazer debate na academia que as pessoas vão. Porque ele tem essa legitimidade de falar do racismo. Mas não é bem assim. Nós sabemos que tem muitos irmãos na academia da nossa faixa etária que estão ali dando palestras. Eles não respeitam mais. Você fala de IPCN. Ninguém te olha no olho. Tem que ter continuidade. Me parece que cada um está querendo construir a sua história. Começar do zero. Não vai dar certo. Você não parou para pensar o negro que estava a lutar nos anos 70. O que aconteceu com ele hoje? O que deu errado? Onde esse cara está? Quem está a lutar? Quem está a começar a lutar agora? Não sabe. Então, se você não sabe qual é o fracasso dele? Ou em que ponto ele está parado? Como você vai começar? A gente está em uma luta. É um problema sério.